Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão Vídeo de hoje é um rolezinho aqui, final de tarde, rolezinho de bicicleta Ó o Luan Cambichu, já tá pegando a bicicleta dele Rodona laranjada, daquele jeito Bora Luan, manda um salve pra galera aqui Tchau Temperatura está agradável hoje Bora dar um rolezinho Aí ó, tá chegando a primavera hein Como é que tá as flores Fica bonito hein Temperatura está favorável hoje Deve tá aí em torno de uns 18 graus E é isso Saí do trabalho duas horas A gente tá acabando todo dia quase duas horas Duas horas, duas e dez No máximo cara E a mesma quantidade de porco É, acho que todo mundo tá mais rápido na desossa Então O mesmo tanto de porco que a gente acabava Dois anos atrás A gente acabava aí Três e meia, quatro horas da tarde Hoje em dia a gente tá acabando duas horas Né, então o pessoal tá Todo mundo pegou a prática Acredito que seja isso E a faca tá comendo pra cima Galera toda Rápida Resultado Estamos saindo duas horas antes Do que saía um ano e pouco atrás E é bom né Chego em casa às 12h15 Eu moro pertinho Chego em casa às 12h30 no máximo Fica a tarde toda aí Planejando alguma coisa Pra tentar dominar o mundo Entendeu Dou aquela cochilada Acordo Começo a fazer as coisas de casa Ajudar a mulher Desse jeito O Luan tava de folga hoje Porque Teve um negócio na escola lá Não teve aula O dia inteiro jogando game Peguei e rastei ele Pra dar uma volta Esticar a canela Né Luan Esse banco aí não tá baixo Pra você não, véi Tá de boa Então é isso Com o tiozinho pescando ali Não pega nada Né Luan Bora pra lá Pensa num lugar Que nós não pegamos nada Cê é doido Manda Luan Cansou já? Tá sedentário hein Galera Semana passada Não me recordo bem o dia Se foi É 10 ou 11 Não sei Mas Fizeram 10 anos Do grande terremoto Que deu aqui no Japão Terremoto de tsunami Né Então completaram aí 10 anos da tragédia E Ainda hoje Várias cidades lá Onde correu Não conseguiram Se reerguer Né É Então é Tava vendo uns vídeos Inéditos Que eu não tinha visto ainda Do tsunami Cara É coisa feia Viu A água invadindo Assim mesmo E Mano Mais de 18 mil pessoas Morreram aquele dia E 2.500 pessoas Nunca Foram achar dos corpos Entendeu? Então Foi bicho feio Ó o outro pescador aí Mas não pega nada Vai lá Não para assim não Se eu não atropela Enfim Algumas pessoas já voltaram A ser É Eu estava em casa No dia do Daquele terremoto Estava gripado Não tinha ido trabalhar Foi o terremoto mais forte Que eu senti É Nesses 13 anos de Japão Você sentiu? Hum Tremeu pra caramba Você não era nem nascido ainda O Léo já Você não estava nem na barriga Do mamãe Vai na beiradinha Que está vindo o carro O Léo estava na escola Eu acho E aí galera Eu estava lá Deitado na cama De repente O prédio começou a tremer E eu falei Tá Pega E não parava Ficou uns 5 minutos Tremendo Entendeu? Os outros terremotos Que eu tinha passado Rapidinho Já parava E tremer Agora que lá Não Ficou uns 5 minutos Balançando Eu falei Agora lascou E aí liguei a televisão Já começou a ouvir Imagem do tsunami Falei Misericórdia Vamos morrer tudo Foi tenso Foi tenso É E aí Eu fiquei Dois dias Encanado Querendo voltar Para o Brasil Porque Por causa da usina De Fukushima Que vazou radiação E eu fiquei Cara Dois dias Querendo ir embora De todo jeito Mas como é que ia embora Não tinha um real Não tinha nada Estava devendo a passagem Ainda se bobear Aí ó Achou Achou Um sobrinho aí E aí Teuzinho E essa bicicleta aí É nova? Hã? Aí sim Bicicleta Tô na top Quem comprou Pra você? Tio Thiago? Caraca E montou Na máquina Ô Lão Você não quer Uma bicicleta Desse tamanho Pra você não? Você gosta Da pequenininha? De manobra? Ó Sai daí Que vai passar O carro aí Olha Bicicleta Tô na zera Do meu sobrinho Quer andar com isso Lão? Quer andar junto? Não? Então vamos reto aí Aquele ali Meu sobrinho Velho Criado na rua Tá nem aí Chega em casa Já parte pra rua Com a molecada Né Lão? É Andando Ele anda o bairro inteiro O Lão é mais sossegado O Lão fica mais Dentro de casa No game E até porque Eu também não Não deixo muito Ele ficar saindo sozinho Não que tem medo Né Lão? Não deixa você sair muito Sozinho Que o papai Tem medo De você se perder Na braquiária Mas enfim É isso galera Caramba O rio tá bem baixo Hoje Tão de pedra Que tem ali Pneu Tiozinho Observando Fica atrás Do papai Aqui Esperar o trem Passar A gente desce Aí Então vamos ficar aqui Fica aqui Desse lado Que a gente já desce Esperar o trem Passar Vamos ver Olha lá A hora que passar A gente já desce Tá bom? Pra lá Bora Você tá doido Passou no gás Passou no gás O trenzão E é isso daí Véi Finalzão de tarde Aqui na nossa Cidade Nagoya Nosso bairro Tanto quanto Pacato A calmaria Aqui parece fazenda E não é longe Do centro não Dá o que? Uns Treze quilômetros Do centro Daqui a pouco Eu vou pra casa Tem que levar O moleque Mais velho Lá no McDonald's Onde ele tá trabalhando Fazendo Serviço extra Arubaito Que fala Ele tá trabalhando Das seis às nove da noite Três, quatro vezes Por semana Luan Ia tomar aí Para e olha Agora vamos Vem Vamos passar aqui Aqui é a estação de trem Do meu bairro Das horas Dá uma vira Para cá Aí ó Meu cunhado mora aí Apartamento Aqui é onde o Lula corta o cabelo Salãozinho Daqui a pouco Tem que cortar já Pensa no cabelo Cresce rápido Você é doido É não Cambit? Vira aí Para a direita É Ó o Zetão Ó o Zetão Azulão Caramba Que top Parece o do Pisteli Olha Casa construindo Aqui é no estacionamento Acho que não deu dinheiro O cara construiu casa Top Vai na beiradinha Travessa Travessa vem Vamos chegando No Coen Que é um parquinho Que tem ali Aqui tem uma creche Ó o parquinho ali Vinha muito aqui com o Lula Quando era mais pequeno Agora eu não queria mais saber Nela Aqui é uma barraquinha de esquina Aqui ó Takoyaki Ia filmar ali a barraquinha Mas o japonês ficou olhando É galera Minha mãe ligou para mim ontem Diz que o Lá em Mirandópolis Lá O bichinho da Goiaba Tá feio Olha Sua blusa cheia de pelo da gata É Diz que lá em Mirandópolis Onde eu morava Tá morrendo gente pra caramba Do bichinho da Goiaba Os hospitais Não tem mais vaga Falou Quem tiver com a doença Pra ficar em casa Que eles vão lá fazer exame E minha mãe Coitada Diz que tá morrendo de medo E é preocupante A tia da Viviane Também ligou Falou a mesma coisa Que lá em Mirandópolis Seu bicho tá pegando Rapaz Como é que pode Fiquei pensando Como é que pode Um vírus sair daqui Da China E ir para lá No interior do Brasil Que é a cidade onde eu morava Como é que faz Um bagulho desse É Então é cabuloso Isso daí Falei pra minha mãe Não sai de casa não Se sair Usa máscara Alquim gel É Que o bicho tá feio Só por Deus E aqui no Japão É que aqui Japonesada Já é acostumada A usar máscara Desde muito tempo Então aqui Por causa da influenza Que dá muito no inverno Que é a gripe É a gripe forte Então Japones já é acostumado A usar máscara Então aqui Todo mundo Já sabe disso aí E agora Mais ainda Máscara Alquim gel Eu vou no mercado Toda vez que eu vou No mercado Algum lugar Agora eu tô sem máscara Porque a gente tá na rua Aqui e tá andando Não vai Não vai aglomerar Com ninguém Mas Mano Eu não ando Sem máscara E álcool em gel Dentro dos meus carros Entendeu Qualquer lugar Que for entrar É A gente já coloca E aqui Quase não tão nem falando mais Do bichinho da goiaba Entendeu Tem bastante Tem Mas Cara As pessoas tão vivendo normal Saiu do estado de emergência Tão vivendo aí Todo mundo trabalhando É né Mas no Brasil A coisa tá feia Só por Deus mesmo Aí ó Já põe movimento Todo mundo aí Fazendo seus corres Trabalhando Complicado hein Complicadíssimo Galera Vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Do rolezinho E agora eu vou pra dentro Editar Postar pra vocês Valeu Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou Tchau 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 Tchau